Fala pessoal, beleza? M2Games passando aqui rapidinho para avisar a todos vocês sobre o sorteio de 5 mil codepoints, pessoal. Isso mesmo, 5 mil codepoints. Antes eu ia dar uma conta com 5 mil codepoints, agora não. O vencedor vai ganhar 5 mil codepoints, beleza? Então agora tá bem melhor, né galera? É muito fácil, é muito simples participar. É só logar aqui no site e fazer o passo a passo. Visitar lá e se inscrever no canal do Gids, dar o follow M2Games no Twitter, seguir também M2Games no Instagram e seguir M2Games no Facebook, tá? Só fazer o passo a passo, logar aqui no site e clicar aqui, ó, nesse sinalzinho de mais 5 aqui que vocês já vão estar participando. Caso vocês não tenham aí, né, o Twitter, pode participar pelo Instagram, pelo Facebook e também pode ir lá no YouTube, tá bom? Mas é muito simples, muito fácil, só fazer o login e fazer aqui as etapas de já estar participando, beleza? Bora pro vídeo, falou, um abraço e boa sorte a todos. Sorteio sexta-feira que vem, um abraço. Bora. Na faca, hein? Bora. Aaaaa! Aaaaah! Ah, não! AÍ, BATOS! Não, 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 não! It's too close, fight harder Heads up team, enemy UAV spotted We lost the lead Tied for the lead UAV recon ready for deployment We've taken the lead UAV online It's too close, fight harder We've taken the lead Hunter killer drone on standby We've taken the lead I'm down We've taken the lead It's too close, fight harder We lost the lead The enemy is in sight I'm down I'm down I'm down I don't know It's too close My blood I'm down I've taken the lead I'm down I'm down I'm down I'm down I'm down I'm down Ah miserável Ah mano Porra véi Ah 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 Pô mas não dá pra espatar velho Vamos lá vamos lá vamos lá Ah 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 Meu Deus vai ter pra esguenhar vai 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 Ah Chegamos perto de esguenhar Ah Ah Mano Ah 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 Oh O inimigo está em frente! Estou abaixo! Precisa de backup! Não, perigna! Ah, velho! Ele desceu! Ele me viu! Ele me viu, velho! Contato com o inimigo! Foda-se! 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 Ah! Eu ia atirar os... Ah! Eu ia atirar! Nossa, quase que eu tirei, velho! A habilidade dele! Morreu! Tirei! Ah, otário! Be advised! Hostile Hunter Killer Drone, inbound! Contato inimigo! Ah, miserável! Caramba! Tá aqui! Ah, não pegou, velho! Pô, dá pra limpar os caras ali, mano! E está aqui! Olá! Gostou-se! Contato inimigo! Foda-se! Tô um campeonato aqui Morri Tô sem o... Sem o forkzinho Nem vi Tem um cara lutado aqui Mataram ele? Mataram não Tacei água, não é preciso Tá, todo mundo junto aqui, velho Olha isso Ah, todo mundo junto, mano XPR, tem que fazer pra XPR, mano Ah, mano, que da hora Pô, eu tenho que pegar esse timer de passar a faca na hora Caraca, eu fiz 20 baixa, velho 20 barra 9 de faca 20 barra 9 de faca, velho O time que não colaborou muito ali, nós perdemos Aí fiz 20 barra 9 de faca, velho Caramba Aqui é tranquilo, nossas patentes aqui mais baixas dá pra fazer uma graça, né Agora lá pra cima não tem como, os caras rasgam no meio, velho E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.